Opa, vamos nessa! Com o tempo bom, o Celta Azul, daqui a pouquinho, bola rolando, chega mais! Eu sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado, Caio Ribeiro. Eu sou o Gustavo Villani, tem ao meu lado, Caio Ribeiro. Juntos pra todas as informações e emoções do jogo. É Midler contra o Tottenham. Villani, acho que tem tudo pra ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol. Avertz. Vem Maquelele. Defesa fechada, apostando. Pra fazer! Mata o ataque, rouba pra ficar com ela. Retoma uma bola na defesa, não é uma boa. Arthur. Atenção, Trevor Shultz. Por favor, reporte para Guest Relations por uma missão importante. Trevor Shultz, para Guest Relations, por favor. Ela vai embora, teve desvio. É esse, canteio, cheque a pressão. É o primeiro do jogo, dá um a zero à rede balança. Caiu replay, jogada de lado, a bola é levantada na área e a cabeçada foi perfeita. Mandou chances pro goleiro. Eu confio no placar um a zero. Harry Kane, cara a cara pra fazer. Guarda! Goal! Olha o jogo! Que resposta rápida! É Laika, Caio! O国 está em força, a bola volta. Agora o placar é de... Harry Kane! Perde a bola Bola para o Game No mano a mano, para fazer o erro Goal! Harry Game Foi um golaço Mas não tem como não criticar também a defesa, Guga Deixaram avançar até o gol com muita liberdade Ninguém chegou a ponto Sai da bola, o Tottenham em desvantagem Fica sem a bola O Tottenham toca, 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 trabalha Cabeça no lugar e a bola no chão A chance São dois de vantagem agora no placar Que poncada Como ele pegou bem nessa bola Golaço, sem chance para o goleiro Bola rolando, 3x1 No placar Está dividida, limpa na bola Boa bola por cima E o juiz apita Final do primeiro tempo, vamos para o intervalo O Tottenham não toca na bola Começa a segunda etapa Harry Kane Tira, sem falta Aquele ali Kane Pega na marcação O apito confirma esse canteio Fica fácil Jones Tem apoio chegando por ali Bola na defesa Não dá certo o ataque Foi falta O árbitro deu a vantagem Vamos para o lance Sane com a bola Aposta a bola, muda de dono Claude Maquilele Kane Harry Kane Não deu ataque Eles perderam a bola Kane Harry Kane Recupera Dividida precisa Clodo Maquilele Clodo Maquilele Dividindo a placa Teremos alteração O placar aponta Jogo de um time só Que boleada Retoma uma bola na defesa Uma boa Bola para o Kane Bola para o Kane Olha ao lado do Caio Ribeiro É Midler Contra Paris Saint-Germain Eu espero um jogo aberto Com os dois times jogando em direção ao gol Nada de retranca Eles tocam a bola Eles tocam a bola Tentam um espaço A defesa fechada Para fazer Para fazer Para desempatar Sem perigo O primeiro Estava bem posicionado no lance Saco Pulisete Jameiro Reina Adelaide Interceptação Precisa Precisa Boa progressão Ataque O ataque vinha no perigo Perdeu É da defesa Quem Chegou Para o gol Pegou Vai o rebote Testa Para fora Passa perto do gol Caio Cabeceio forte Bem posicionado A bola acabou passando Do lado do gol Saco Harry Kane Recebe Quero ver Harry Kane Gol Placar aberto Merecido Gol de quem domina o jogo Caio Perfeito O gol já estava maduro E a equipe merecia Inaugural o placar Número 10 1 a 0 Vai recomeçar o jogo No mano a mano Para fazer Salve O gol Ficou no mano a mano Não se intimidou Que defesa Foi essa Caio Defesa 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 E vai recomeçar o jogo 3 minutos 3 minutos E o tempo Para ampliar a vantagem São dois gols No placar Maravilha Caio E para acabar com qualquer chance De reação do adversário Guga E três Foz de forma 2 a 0 No placar Tira Sem falta Trila o apito Pela última vez No primeiro tempo Interrofado de jogo O PSG Toca na bola Começa a segunda etapa Fica sem a bola Boa bola por cima Quero ver É para fazer Deu na trave Havertz 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 Gameiro Perderam a posse da bola Harry Game Recupera Dividida precisa Game Olha isso Olha o gol Gol Maquelele Marca Está certo Que a defesa Tinha que ter dado Menos espaço Mas ele foi levando Passando pela marcação Até fazer um golaço O técnico resolve Mexer no time A essa altura Não dá para pensar Em reação Vitória fica Mais e mais Elástica Tem espaço Dá para avançar Gol Mais um ângulo Para você ver o gol E o placar se aumenta Que isso Está 4 a 0 Para o árbitro Falta para o PSG Intercepta o passe Na hora H Vem com a bola no pé Não durou nada O ataque já está em tempo Chegou para o gol Gol Adivinha O segundo Está olhando Firme Para o hat-trick Será A força A velocidade Que essa bola pegou É o que mais Me chama atenção Encher o pé E acertar Uma linda finalização Não é para poder Partida perto do fim O placar só aumenta Final de jogo Tudo decidido Quero ver Gol Barba, cabelo e bigode Na conta dele Hat-trick é dele Barba, cabelo e bigode Para ele O terceiro no jogo Caiu Matador, Vilani Fica difícil Marcar o jogador Fim de jogo Vem com a terra De bancada Vem sem casa É sempre bom Uma espécie pública Em